Olá, eu sou Ana Sofia, eu sou estudante de jornalismo e sou bolsista do pensamento crítico desde o início de 2018. Entrar no IELA me faz aprender muitas coisas que vão muito além do jornalismo, que é a minha área e pelo que eu fui contratada para ser bolsista no IELA, mas na verdade eu aprendi muito mais do que isso, eu aprendi a valorizar e a pesquisar e elaborar um projeto de pesquisa que é um projeto de vida sobre América Latina e sobre o pensamento crítico latino-americano, os nossos principais autores, retomar a nossa história, a nossa ancestralidade. Por isso eu sou muito grata ao IELA. Dentro do Instituto eu me reconectei com o que eu sempre acreditei e o que eu queria fazer enquanto jornalista. Eu encontrei no IELA um nicho de atuação que é o jornalismo de libertação, né? É o jornalismo anticapitalista, o jornalismo anti-hegemônico, o jornalismo que é das gentes, né? O jornalismo de libertação, como a gente fala, né? E por isso eu sou muito grata ao IELA, a todos os profissionais que trabalham lá, os professores, os técnicos, os demais bolsistas. E eu espero que a gente continue fazendo o programa Pensamento Crítico por muitos e muitos anos, que esse seja só o nosso primeiro centenário de muitas, porque realmente é um programa que traz a informação, a análise com pessoas qualificadas e instiga principalmente, né? É o principal motivo, né? De a gente estar realizando esse programa, é instigar as pessoas a pensarem a realidade latino-americana. E acho que isso a gente faz com muita qualidade e muito bem. Eu sou muito grata por ser membro do Instituto de Estudos Latino-americanos da UFSC e queria deixar aqui essa mensagem em comemoração ao episódio número 100 do programa Pensamento Crítico.